x² menos xy mais o igual é isso mas isto é um problema de... olha sim qual é a equação dessa elipse? qual é a equação? qual é a equação? qual é a equação? qual é a equação? Onde está ele? Opa! Si sobre 4 me dicen sobre 4 igual a 1. No, está... Está entortada, ¿no? Y cuadrado menos xy más cuadrado igual a 1. Es ahí, ¿sí? Pense así, queremos escribirla como las bonitinhas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos transformar en un círculo. Bueno, sí, pero antes de transformar en un círculo... ¿Cómo hacemos para transformar en un círculo? Claro, porque tenemos que... Es que es eso. Lo que está incomodando, ¿no? Lo que incomoda es ese menos xy. Mas ese menos xy, matar ese menos xy... Ese menos xy, lo que hace es que esté rotacionada la elipse. ¿Sí? La elipse está rotacionada porque tenemos el xy. Entonces, si usted desrotaciona la elipse, mata el xy. Están ligadas las dos cosas. ¿Sí? ¿Sí? Cuando se... Cuando se... Cuando ten a elipse... No, por ejemplo, 2x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? 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 Que es esa? Esa segunda elipse que está aquí. Está bonitinha, ¿no? Y tiene la ecuación bonitinha. ¿Sí? No tiene la ecuación ruim. No tiene un menos xy. O menos xy es lo que coloca... ¿Sí? De forma ruim. Entonces, ¿cómo hacemos esto aquí? ¿Cómo hacemos? Para que esta ruim tenga una expresión bonitinha. Lo que hacemos esto aquí. Esa. Vamos rotar. ¿Vos sabiam que visivelmente esos puntos... No me lembro. ¿Cómo se llaman esos puntos? Esos puntos. ¿O focos son? ¿Só focos? Los puntos son estos aqui. Los importantes son estos. Entonces, tenemos que rotar... ¿Quién? e o menos 1, então temos que rotar 45 graus, vamos rotar 45 graus, então vamos a fazer a primeira, a gente vai ter que usar várias, mas tudo é, temos que fazer duas pelo menos, tdv que seja 1 sobre a raiz de 2, nunca lembro se é, ou menos onde está, 1 sobre a raiz de 2, 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 por v, e isso é xy, então, então, aqui estamos, não, tenho um menos aqui, isso, então nós queremos levar, essa elipse, nessa elipse, nessa elipse, posso rotar, menos 45, vamos rotar menos, vamos rotar 45, não, isso é, rotando 45, rotar, pi sobre o 4, se? e isso, pi sobre o 4, não é? segunda coluna, primeira linha, oi está menos, nada, segunda coluna, de 45 ou de menos 45, eu nunca lembro, eu me confundo com, com, ou sei que isto é 45, tá bom, confiamos, então, nós queremos achar qual é essa elipse, sim, então, vamos fazer um pouco diferente, diferente, então, isto aqui, que é, é, u menos b, sobre a raiz de 2, e, u mais b, sobre a raiz de 2, então, vamos, o que vamos fazer é, trocar, na equação da, na elipse, por isso que está aqui, sim, x, vamos a trocar, por 1 menos b, sobre a raiz de 2, e y, por 1 mais b, sobre a raiz de 2, sim, então, que fica? fica, 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 u menos b, sobre a raiz de 2, ao quadrado, menos, u menos b, sobre a raiz de 2, é, mais, u mais b, sobre a raiz de 2, ao quadrado, igual a 2, sim, por que estou fazendo isso? bom, porque eu quero saber qual é, eu preciso trabalhar com, com a informação, que me diz, quem é minha região, para encontrar, é, qual é, essa região aqui, tá bom? então, trocamos isso aqui, e resolvemos, sim, então, isto fica, u quadrado, menos b, quadrado, menos 2v, sobre 2, é, menos, isto fica, u quadrado, menos b, quadrado, sobre 2, sobre 2, e isto é, igual a 2, então, muitas coisas morrem, né? bem, esse, u quadrado, sume com esse, e isto fica, um, mais, então, fica, se minhas contas estão certas, 3v quadrado, sobre 2, mais, u quadrado, mais 3v quadrado, sobre 2, igual a 2, sim? e isto é a elipse, isto é a elipse, isto é a elipse, isto é a elipse, é, que queremos integrar, é, essa elipse aqui, tá bom? está claro isso aí? bem, e agora? que ponto é, agora, que ponto é, agora, o que ponto é esse que está aqui? ah, sim, está faltando um quadrado, sobre 2, sim, sim, um, sobre 2, podemos multiplicar, e, prazar para lá, né? então, fica, u quadrado, mais, 3v quadrado, igual a 4, sim? então, se u, se v é igual a 0, o quadrado é igual a 4, sim? então, esse ponto são, 2, e esse aqui é, menos 2, e, se v é igual a 0, então, v quadrado é igual a 4 terços, portanto, v pode ser, ou 2 sobre a raiz de 3, ou, 2, menos 2 sobre a raiz de 3, que são esses aqui, 2, sobre a raiz de 3, e, menos 2 sobre a raiz de 3, sim? a ellipse, na verdade, não é assim, é o contrário, não estude, sim? e agora? e isso, 4 vamos chamar como, u chapeu, sim? temos aqui, isto era, u, v, aqui temos, giz, y, e aqui vamos a tener, u chapeu, v chapeu, cuantos e, 10 deu boas, v chapeu, v, chapeu em, 10 deu boas é? Podemos fazer isso, então temos que elevar, então no U tem que elevar o chapéu, então tem que ser por uma constante A, e o B chapéu, raiz de 3B vira, vamos fazer assim, vamos multiplicar por duas constantes, vamos multiplicar o U chapéu por uma constante e o B chapéu por uma constante, então se eu jogo 2 sobre raiz de 3 e multiplico por A eu quero que seja 2, então A vai ser raiz de 3, ou raiz de 3 multiplicando, passo 2 dividindo, cancelando e fica raiz de 3, e agora eu vou querer que se eu coloco B fica igual, B por 2, ou seja, 2, ou seja, então B igual a 1, então vamos chamar T chapéu de U chapéu B chapéu igual a raiz de 3 por U chapéu B chapéu, então o que faz é elevar o disco central tecido inicial ao Rio 2 centro? bem, aqui temos o ponto 0,2 menos 2, 0, menos 2, 0. Ehhh... 0 ou menos 2. Si? Está aí, nós sabemos antes de Jacopo. Está bom? Está, depois... Ordenadas polares, está bom? Tem que calcular os jacobianos. Faltaram coisas aqui, né? Mas... A ideia é essa. Primeiro, rotacionamos a elipse. Para colocar uma elipse que tenha uma equação bonitinha. E depois transformamos a elipse em um círculo. E depois o círculo... Ordenadas polares.